Agora, falando um pouquinho sobre essa questão de inflação, só o Brasil e a Turquia têm inflação, juros e desemprego de dois dígitos entre as grandes economias. O último registro desses três indicadores negativos no país tinha sido durante a recessão de 2016. Além de impactar a renda e também o consumo, claro, essa situação compromete o ritmo de recuperação da economia que segue com projeções de crescimento bem abaixo da média mundial e dos emergentes. Qual dos principais motivos desse cenário negativo pode se destacar na tua opinião, Felipe? Olha, acredito que bastante, porque a gente opera em um mundo, a gente opera no Brasil sobre o regime de metas de inflação. Regime de metas de inflação significa dizer que o Banco Central tem uma obrigação estatutária de trazer a inflação em direção a uma meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. É o famoso CMN, dependendo de qual geração a gente fala a sigla de forma diferente. Mas como a economia, portanto, está gerando muita pressão inflacionária, por motivos exógenos em parte, mas em parte também por motivos endógenos, o Banco Central tem a obrigação de atuar contra essa pressão. E atuando contra essa pressão, ele acaba inevitavelmente elevando a mesma taxa de juros e isso vai provocar um crescimento da economia em patamar muito baixo. É justamente isso que você comentou. Então, eventualmente, a gente vai ter que ver um crescimento realmente muito fraco, porque, dado a meta de inflação, o Banco Central tem que criar, planejar, gerar, de alguma forma, que a economia converja para um nível de atividade que seja consistente com o atingimento da meta de inflação no tempo. O que não quer dizer que o grande vilão, nesse momento, seja a meta de inflação, porque é um argumento razoavelmente simples, seria dizer, então vamos esquecer a meta de inflação e a gente deixa a economia crescer de forma mais sustentada. Porém, a gente tem que lembrar que uma inflação baixa, controlada e previsível, talvez seja a melhor contribuição que a autoridade monetária possa dar para você gerar crescimento sustentado de longo prazo. E a gente está perigando, realmente correndo o risco de ficar três anos consecutivos fora da meta. Então, foi o ano de 2021, esse ano de 2022, ao que tudo indica, a gente também vai ficar muito acima do intervalo de tolerância da meta. E quando a gente olha para as projeções de inflação de 2023, o risco primordial também é de uma inflação muito mais forte. E isso, por sua vez, vai gerar que a taxa selic tenha que permanecer elevada durante um longo período. E a taxa selic elevada durante um longo período, naturalmente, leva a menos dinamismo da economia, o que significa dizer menos PIB. Outros países estão sofrendo desse mesmo problema em gradações diferentes. Os Estados Unidos também estão com inflação muito alta, porque é o padrão histórico. Porém, os Estados Unidos lidam, ou lidou durante o ciclo passado, com o risco das expectativas de inflação colapsarem demais. Então, o Banco Central, em certa maneira, agora menos, é bem verdade, acho que merece algum tipo de nuance essa discussão, mas o Banco Central, de certa maneira, também está vendo essa aceleração inflacionária dos Estados Unidos agora como uma possibilidade de você tentar levar as expectativas de inflação para cima e fugir um pouco do risco das expectativas de inflação acabarem se encorando num patamar muito abaixo da meta. Algo semelhante pode ser dito do Banco Central do Japão, do Banco Central da Europa. No Brasil, o nosso maior problema sempre foi inflação e sempre foi expectativas de inflação elevadas. O que sugere também que o Banco Central tem que atuar de forma muito mais preventiva para lidar com esse choque inflacionário autista. Finalmente, o que vale ser mencionado nesse momento é que o mundo como um todo está sofrendo um choque de oferta muito significativo, ou a sucessão de vários choques de oferta. Começou com a Covid em março de 2020, se intensificou com as diversas ondas da Covid, agora a gente vive um choque de commodities acentuado pela guerra na Ucrânia. Tudo isso leva a um movimento de preços para cima. Na medida em que esse movimento de preços para cima acaba contaminando as expectativas de inflação, aquele receituário tradicional de que o Banco Central não deve atuar contra um choque de oferta, ele cai por terra, porque o Banco Central vai ser obrigado a atuar, dado que as expectativas de inflação estão subindo, e a única forma que ele tem de atuar realmente é provocando uma desaceleração muito forte da demanda da economia, porque a demanda ele controla, a oferta ele não controla. Como a oferta está em ajuste, está levando os preços para cima, para trazer os preços de novo para equilíbrio, e isso teve muito presente na conferência de imprensa do Jerome Powell do Fed na semana passada, o Banco Central tem que atuar via redução da demanda agregada.